Vamos nessa tropa, só que é maluco, não é toda perda aí, carro pular na venda E aí, vem só, vem cá pra trás, no bordão, o que vai matar, de camisa do carro Vamos embora, de camisa, agora é hora, agora é hora, agora é hora Vamos embora, de camisa do carro é pra você, ai, credo, o carro ganhou mais de uma vez, ai, credo Vamos embora, de camisa do carro é pra você, ai, credo, o carro ganhou mais de uma vez, ai, credo Ai, 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 ai